Prémios de Música Vota na RFM João Sol Ernesto Acompanhado Mas vais levar o Ernesto Acompanhado para casa, João, parabéns! Acompanhado para casa, João, parabéns! É onde? Quer queiras ou não queiras, já arranjei solução Para os teus jogos sem fronteira, sempre fora de mão Não é vida para ninguém, estar a descodificar Sei que és queimosa, mas o vais alinhar Sempre é pra ficar É pra ganhar, baralhar e voltar a dar Sempre é pra ficar É pra doer Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar É o que tiver que ser Eu estou sempre a dar ideias Que não consegue refutar Insistes da mesma maneira Só pra eu me calar Não preciso que proves Não preciso que proves Que é seguro eu estar contigo Eu sei bem o que faço Eu sei bem Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar É pra ganhar, baralhar e voltar a dar Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar É o que tiver que ser Sempre é pra ficar Sempre é pra ficar É pra doer É pra ganhar É pra ganhar Sempre é pra ficar É pra ganhar É pra ganhar É o que tiver que ser